Eu sou o Joaquim, sou estudante de jornalismo da Unicinos. Vim fazer uma reportagem com o pessoal sobre o basquete em cadeira de rodas. Falei com o presidente do clube, o Portinho, e com o diretor esportivo, o Marco. Agora eu vou participar de uma partida, eu sou andante, mas de curioso, para a reportagem também, porque eu sou apaixonado por basquete, vou disputar uma partida com eles aí, e provavelmente levarei um laço. Valeu, gurizada! Até fazer! Aêêêê! Obrigado.